Fala pessoal, esse aqui é um Volvo FH4 2019 Nesse vídeo eu vou simular aqui duas falhas Na parte ali das válvulas no sistema de lubrificação desse veículo Vamos checar as falhas aqui no módulo EMS do motor No scanner Você observa aqui que tem duas falhas Concentração de inox e tanque do SCR vazio Essas falhas estão passadas, né? Módulo EMS E aqui pessoal, no display do veículo A gente tem aqui, ó, zero falhas Então nós vamos ali embaixo simular as duas falhas E mostrar pra vocês aqui no painel desse veículo Vamos agora aqui entrar embaixo aqui Pra gente visualizar as válvulas e desconectar Pra gerar as falhas Bom pessoal, as duas válvulas nós iremos desconectar Essa daqui na vertical E a outra fica na parte de cima Essa daqui, né? Essa é a primeira E a outra é aquela lá, ó Então Ela fica ali, ó Atrás da mangueira aqui, né? A outra válvula é essa daí, né? Então a gente vai desconectar ela Desconectar primeiro essa daqui É até uma travinha aqui, ó Então a gente vai apertar essa travinha, né? Desconectar ela Então aqui pessoal Observa que tá limpo, né? Isso aqui geralmente quando gera curto Dá problema na parte de lubrificação, né? O motor pede pra desligar imediatamente Vamos agora checar a falha lá no painel Pra ver qual que é a falha que gera o desconectar essa válvula Bom pessoal, vamos agora aqui Atualizar no aparelho aqui de diagnóstico, ó Pra gente ver, ó Pra gente ver, ó Já gerou uma falha, né? Ela tá com uma falha aí não reconhecido P25A9-003 presente Vamos checar aqui No display já tá ali Contatar oficina Sistema motor defeito Então a gente vai entrar aqui, ó EMS, né? Vamos Vamos fazer o seguinte A gente vai Desligar a ignição Ligar novamente Entrar no Entrar na falha aqui pra gente ver, né? Ó, vamos Entrar na falha aqui pra gente ver qual que é Vamos Sistema de motor com defeito Vamos Vamos entrar em DTCs Checar o módulo EMS do motor Então a gente já vê aqui que a pará apresenta uma falha, ó Então essa falha aí, pessoal No módulo EMS P25A913 Tá relacionado àquela válvula desconectada Então essa aí é a descrição dessa falha aí na parte de baixo do vídeo que você pode ver, ó Essa falha relacionada aí a P25A913 É essa válvula aí A falha na descrição aí quando você encontrar ou tiver esse tipo de falha Agora nós vamos aí desconectar a outra válvula de cima e checar novamente aqui Vou mostrar agora pra vocês aqui a segunda válvula que foi desconectada Essa aqui de cima, ó Vou soltar o conector, né? Então a gente vai checar lá a falha na parte de cima As duas válvulas aí desconectadas Bom, vamos agora aqui novamente atualizar o aparelho Depois de desconectar ali a segunda válvula Ela gera aí essa outra falha aqui, pessoal Que é a P1137-003 Aí, ó P1137-003 Falha presente Vamos checar aqui no display Do caminhão, né? Vamos Entrar ali em DTCs Entrar no módulo EMS Pode observar que já tem duas falhas, ó E aquela válvula que fica ali na horizontal Ela gerou essa falha aí, ó P1137-13 Então, pessoal Gerou essas falhas aí Chicote interrompido Conector Desconectado Simulamos aí a falha dessas duas válvulas Pra vocês verem aí Agora nós vamos conectar as duas E atualizar aqui No equipamento diagnóstico e no veículo Bom, vamos agora conectar A primeira válvula aqui na parte de baixo A gente vai conectar ela, né? A de cima lá também Vamos conectar aqui também Essa de cima Posicionar aqui o conector Observe aqui, ó Apertou Você observa aí que Ela trava, né? Agora nós vamos Atualizá-la no equipamento diagnóstico E no painel do veículo Bom, pessoal Vamos desligar aqui a ignição Pra gente atualizar, né? Vamos Ligar novamente Atualizar aqui no aparelho de diagnóstico Quando a gente atualiza Observe aí que as falhas Ficou passado, ó As duas primeiras falhas, né? E aqui, ó Essa primeira A segunda falha Ela aparece válvula de controle De temperatura do óleo, né? A de cima aqui No equipamento raster Ela não Ela deu como não reconhecido Mas as duas É válvula de controle De temperatura e pressão de óleo ali Aqui no No display dele Vamos entrar ali Pra gente checar as falhas Né? Elas Geralmente As falhas Tem algumas falhas Que desaparecem Outras falhas não Né? Nesse caso aí A gente checa no módulo ECU Na Checando aí No módulo EMS dele Aí, ó EMS do motor Tem zero falhas, né? Então Aqui no equipamento Diagnóstico Também Ela tem como passado Vamos aqui Apagar Essa falha Apagar essas falhas Aqui Então fica somente Essas duas falhas aí Relacionadas ao sistema Do ar Fazendo esse teste Pra vocês aí Nesse Volvo FH4 2019 Vamos agora aqui Por último Então nós vamos Funcionar o veículo Então a gente finaliza Esse teste aí Desconectando Aquelas duas válvulas De controle ali De pressão Do óleo e temperatura Né? Nesse Volvo FH4 2019 Observa ali que As falhas No módulo EMS Elas Zerou, né pessoal? Então a gente deixa Mais essa dica aí No canal Pra você que nos acompanha aí Você que ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber A notificação Dos vídeos aí Que postamos Todos os dias No canal Nós temos também A opção membro do canal Se você quiser Ser membro do canal Ativar lá A opção membro do canal E ter acesso aí Aos vídeos exclusivos Que produzimos aí Pra comunidade Membro do canal Tá ok? Um abração E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.